Oi, 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 posso mid? Aê, please, carrego. Smurf, já tá mid? Eu sei que eu tô mid, mas os caras não sabem. Pegadinha do malandro. Alô, posso mid? Por favor. LB? É, vamos mandar um LBzinho. Tu é mid, Luhá. Love, não tinha visto. Ah, baniram Leblanc, porra. E aí, cês que sabem, mano. Pede um herói aí, é nóis. Olaf Jungle de Flash. O que esperar desse menino? Eu não espero nada, mas tamo aí. Calma aí. Vou jogar com o buff do Motoboy esse jogo. Foda-se. Aqui, minha tribo. Já deu pra ver que eu não tô pra brincadeira, né, rapaziada? Já deu pra ver que o buff do Josué já foi ativado. Agora que eu estou buffado, eu vou te dar a jaqueta antes que eu derreta. Senão, não dá pra jogar o League of Legends. É nóis. Recebi o buff do Josué. Puta, Oriana de Berrer, velho. Que maluco pulse, meu Brasil. Vamos que bora. Bora que vamos. Vamos embora. Hoje é dia de chegar na academia. Esmaga o biceps. A grande dorsal. A lombar. Posterior de ombro. Moleque, hoje eu vou virado no Jiraya treinar, moleque. Porra, tem o SKT1 Shinzau lá, moleque. Na jungle. Meu, eu conheço esse cara. Esse aí é primo de terceiro grau do Pinot, cara. Fudeu. Aqui, ó. O SKT1. O Pinot me mandou mensagem no zap. Falou que ele ia fazer o multicamp no Brasil, mano. Meu, primo de terceiro grau do Pinot tá... Eles falaram que eles tão preparando um time lá, a Tire 10, na Coreia. Mandaram fazer um bootcamp no Brasil. Aí pegaram os bronzes da Coreia e jogaram aqui. Meu, amigo. Eita, ó que beleza. Veio do cara começar a cair, voltar depois dos 3 min pra rolar aquele remake. Ele para o Blue no meio. Olha a Sana. A Sana também não é boba nem nada. Meu, amigo. Bob sou eu, né, velho? Eu sou o BR. Nossa, dá um passinho, Ori. Dá um passinho, Ori. Dá um passinho, Ori. Ah, eu vou colar... Eu vou colar do lado dela e dar... Auto-ataque, Q. Não precisava flechar. Eu flechei porque eu sou idiota. Cara, isso é mais fácil que normal game, jogar no platina. O mais difícil é quando o seu bot começa a feedando. Aí o jogo fica difícil. Aí, ó. É aí que vem a dificuldade de jogar no platina. Bot lane. Bot lane é o problema do platina. Aí, voltou. Worf. Agora eu tô mais calmo. O Sana passou no Blue. Passou pra quem? Pra Ash? God. Pegou e já deu pra Sana. Pra Ash. Ah, não bate nele, não. Boa. Aí o primo do Pinot tá como? Tá igual eu, né, Django? Porque o Pinotinho não joga assim, não. Eu acho que eu vou fazer merda aqui. Fazer. Antes que eu faça essa merda que eu falei que eu acho que eu vou fazer. Quando eu falo eu acho que eu vou fazer cagada. Eu faço. Eu já aprendi a identificar quando eu vou fazer merda. Aí eu evito. Muita gente fala. Porra, eu sabia que eu não devia formar essa wave. Eu sabia que ia dar merda. Eu sabia que eu não devia ter feito isso. Aprenda comigo. Só vaza. Meu amigo. O time também não faz uma para o God, hein, mano? Aí tá na Disney, né, meu irmão? Ai, cara. Por que que o meu flash demorou pra eu voltar, velho? Por que que, por que que, Brasil? Por que? Por que, meu irmão? Que merda, né? Que merda. Nossa, tem uma Soraka lá. Eu dei eu jogar contra a Soraka. Meu amigo. Olha o Dedé e o Didi do meu time. Meu amigo. Esse jogo vai ser o jogo que eu não pedi a Deus, velho. Sabe aquele jogo que você pede a Deus pra jogar? Fala, pô, time bom, legal. Esse aqui é o time que eu não pedi a Deus. Vê se eu carrego os meninos. Eu tenho que ajudar o top, ajudar o bot e o meu jungle. E ainda eu tenho que formar o mid e ganhar o mid. Nossa, era óbvio que ia dar ruim, velho. O que que eu tô fazendo, cara? Era óbvio que ia dar ruim. Mano, era óbvio. Não sei por que eu sei isso. Muita gente fala. Porra, eu sabia que eu não devia formar essa wave. Eu sabia que ia dar merda. Eu sabia que eu não devia ter feito isso. Aprendam comigo. Só vaza. Amelei. Inspira fundo e bora que bora. Boa, Olaf. Você é ruim, mas o... Mas a Soraka é boa. Ia falar que o Ramos era pior, mas pelo visto eles tem communication. Morri. Morri. Não, riu, riu, riu o Lucian. Nossa, ele usou já. Ah, cara. Tô começando a ficar com ódio, velho. Cara, não tem um cara pra eu fazer play no time, velho. O Lucian parece jogar bem, velho. Nossa, boa, Renec. Boa, Renec. Tá, agora eu animei de novo. O Lucian joga bem, mano. Eu vou tentar dar mais uns roaming bots. Ou eu dou comeback ou afunda de vez essa porra. Mas o Ramos tá fudendo tudo, mano. Até que não tá tão ruim, não, o jogo. Mas eu preciso continuar indo bot. Vai, vai, vai. Brota, 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 brota. Ah, eu não vou morrer, né, velho. É óbvio que eu vou morrer. Sai fora, sai fora. Orph. Orph, 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 Orph. Meia aí, aqui tá tudo. É isso aí, eu vou por aqui, vocês vão por aí. Olaf setou meu mid, parabéns. Vou pegar o Blue. Meu Deus, olha a frieza do menino. Olha a frieza do Olaf, mano. Defender é humilde. Desumilde. Nossa, o Olaf recuperou o top, velho. Ainda bem, mano. Bate nessa torre aí, Lúcia. O que é isso, Sona? Meu Deus, tá jogando bem. Tá jogando bem pro caralho. Ó o outro. Trazendo o Arauto lá da selva. Da selva pro mundo. A história de um Arauto. Conheceu o mundo. Matei a Ashe? Matei porra nenhuma. Desgraça. Falou. Turutu. Nossa, Olaf, eu consigo... I can feel your pain. Ai, eu não. Ai, você... Fui rir do cara, me fudir, cara. Holy... Esse jogo tá muito feio. Porra, eu tava jogando com platina, eu perdi um, já vim parar no bronze. MD10. E tá dando rage no Renek, Olaf. Aí é com aqui. E a Sona também, porra, fucracuda, mano. Mano, a real... A tru da tru, mano. É que o cara que tá acabando com o jogo é o Ramos lá, velho. Aí vai tomar no seu cu, velho. Porra, a Oriana também acompanha tudo, velho. Porra de mid, é isso? Esses caras são smurf, velho. Não é possível, velho. Cara, esse Ramos, ele tá jogando muito, velho. Tô vivo, velho. Tô vivo, moleque. Chupa haters. I'm still alive, motherfucker. Bom, vamos fazer armor pain. Depois eu faço o intern de armor pain. Pra fechar, eu acho que o intern de armor pain... Ai, caralho. Tá vindo tatu bola. Tatu bola é o caralho. Isso aqui é um tanque de guerra, velho. O Tafarel defendeu. Ué. Bom, Zonias. Ganhamos o jogo. Mas o Baron agora, já era. Ganhamos o jogo. Nosso time jogou mal, mas os Platina de lá... Entregaram o jogo agora. Vamos mandar uma Ashe ou uma Soraka contestar. Vamos contestar, sim. Só sai vazado. Não briga, não briga, não briga, não briga, não briga. Tá ótimo, tá ótimo. Gasta o gold aí. Boa time. Vou ganhar. Urf. Os caras perderam o jogo, mano. Esperar alguém passar aqui. Espero que não seja o NAR, né, velho. Se for o NARzinho, eu vou ficar triste. Opa, essa aqui é boa. E do Remifassolado, maluco. Aí eu gostei. Aí trollaram, né, mano? Disneylandia. Peguei a Sorakinha, será? Ela guardou aqui. Guardou, mas o time dela já vazou. Olha a Ashe vindo aqui. O Rammus tá vindo com ela. Será que tem um ARD aqui? Bom, deve ter, né, mano? Eu acho que eu vou ter que gastar meu flash. Mas eu mato essa Ashe. Morreu. Tá. Eu fiz cagada, mas foi o Urf. Mano, é o Rammus, velho. O Rammus tá acabando com o bagulho, tio. Puta, Rammus, chato, velho. Eu pego o assassino, sumo na lane e não dá pra gankar. Eu pego o verde pra time, mas miou o monstro com a mim. Adivinha? Eu não entendi o que esse texto quis dizer, porque eu li muito rápido. Deu pra sentir a revolta ali nas palavras da Oriana. Ai, a Oriana ficou pistola. Eita. Caralho, eu quero esse red, velho. Deixa eu pegar a Rammus. Obrigado. Aí, humilde. Aí, se falar que o Rammus não é humilde, mentiu. Olha que merda. Eu vou passar aqui. É. Mano, odeio isso. Odeio isso, cara. Vou tentar fazer uma play de retardado. Tá, não deu certo. Eu avisei que a play era de retardado. Eu achei que a Oriana ia dar a cara ali, mano. Ah, Olaf. E olha lá o tatu bola, como ele vem. Ei, falou, valeu. XD. Vai, manda o XD aí. Falou. Ai, eu não tenho F. Caralho, eu achei que... Ah, foda-se. Matei a Soraka. Meu amigo. Olha como eles vão. O pior de tudo é que vai dar bom isso. Meu amigo. Caralho, moleque. Eu errei todos os botão. Ai, 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 ai. Empimenta seu doente. Ai, ai, ai. Você é muito doente. Ai, ai, ai. Não sabe o que você faz. Ai, ai, ai. Vou levar três. Inibidor. Joguei mal, mas meu time jogou bem. A Sona acertou a ult e Olaf apertou R. Bom, vamos dar chase aí, porque nós é os meninos do chase. Corre do pai, moleque. Corre. Vai, perna longa. Ah, é sério isso? Não, se você pegar aqui... Ah, velho. O que tem? Ah, mano. Os caras tão de brinquedo comigo, velho. Pô, eu vim lá da base ajudar a Sona, pá, pra nós levar. De monochá com a monotelo. Fica. Eita, meu parceiro. Fazer o quê? Algumas pessoas não leram o manual de pingues. Acho que Mia... Oriana... Oriana tá pistola, viado. E aí, galera. Vocês já conhecem o novo manual do Mia? Volume... Rapaziada, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal. Não deixa de entrar no nosso Discord pra jogar com a galera, trocar uma ideia comigo. E também tem o grupo da Tiltilândia lá no Facebook. O link vai estar no vídeo aí da descrição do Discord do grupo. E, mano, segue nós nas redes sociais pra saber quando a live tá on, quando tem evento, quando tem sorteio. Piriri, pororó, é nóis. Fui. Tchau.